Você me toca como quem troca de roupa Você me provoca e troca dessa minha doce distração Pra que tanta pressa? Pra que? Pra que tanta pressa você, mulher da multidão? Pra que tanta pressa você, mulher da multidão? Mulher da multidão Mulher da multidão Mulher da multidão Mulher da multidão Nem adianta ver você E me ligar comigo Porque eu já bem sei Qual o motivo Nem adianta ver você E clicar comigo Porque eu já bem sei Qual o motivo Nem adianta ver você Nem adianta ver você